Leandro, Leandro, o fluoreto de hidrogênio dá direito adicional de insalubridade? Agora eu fiquei muito confuso, eu não achei ele na NR15, mas já me falaram que ele dá adicional de insalubridade. Me explica isso. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? E eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado, sou criador do Método H.O. Fácil Agentes Químicos, um método que te ajuda a dominar os agentes químicos para você se destacar na higiene ocupacional e sou também cofundador e diretor executivo da Analytics Brasil Laboratório, referência mundial na análises químicas para agentes químicos para a higiene ocupacional em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisões sobre as avaliações desses agentes. E hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu vou responder uma dúvida que chegou para mim da minha audiência, que foi o seguinte. Olha, essa pessoa que me mandou a dúvida, ela estava utilizando o sistema que a gente desenvolveu, que é o HOFACIWEB, e ela pesquisou o fluoreto de hidrogênio. E o HOFACIWEB indicou que o fluoreto de hidrogênio estava presente no anexo 11 da NR15, mas ela não encontrou ele lá. E aí gerou uma danada de uma confusão. E falaram, poxa, o Leandro errou, me explica isso daí. Nós vamos te explicar isso daqui hoje e vou te mostrar, vou te provar, se você ficar até o final desse vídeo, que sim, o fluoreto de hidrogênio está no anexo 11 da NR15 e você que não está sabendo procurar. Mas antes de eu começar a te falar sobre isso, eu quero te pedir, encarecidamente, em troca desse conteúdo que eu vou te dar aqui agora, você dá aquele like, dá aquele like nesse vídeo ou clica no coraçãozinho aí para mim, isso é muito importante. Por quê? Primeiro, eu vou me sentir felizão e também porque a rede social que você está me assistindo também vai gostar disso. Ela vai falar assim, poxa, que conteúdo legal que o Leandro está fazendo, deixa eu mostrar ele para mais pessoas. Como que surgiu toda essa história? Essa história surgiu que uma das nossas clientes do H.O. Fácil Web pegou uma FISP de um produto e estava checando os agentes que compunham esse produto no H.O. Fácil Web. Se você não conhece o H.O. Fácil Web, fica tranquilo, eu vou te mostrar ele aqui, que é o nosso software que vai te ajudar nesse enquadramento legal dessas substâncias aí, da forma mais prática e fácil. Nossa, se você trabalha com agentes químicos e não usa o H.O. Fácil Web, você não sabe o que você está perdendo de tempo. Então, ela estava pesquisando na FISP que lá, e tinha escrito na FISP que floreto de hidrogênio. E aí, ela pesquisou no H.O. Fácil Web floreto de hidrogênio. E deu que tinha floreto de hidrogênio no anexo 11 da NR15. E ela falou assim, vixi, tá, deu aqui, mas deixa eu pegar a NR15 para dar uma conferida. Na hora que ela começou a passar o quadro 1 do anexo 11, não tinha floreto de hidrogênio. E aí, ele falou assim, puxa, o Leandro, errou. Colocou um agente que não tem enquadramento lá no anexo 11. No H.O. Fácil Web, errou. E eu quero te mostrar isso, dá uma olhada aqui. Olha só, estou com o anexo 11 aqui. Veja só, se a gente passar aqui, vamos até o F. Já está até marcado o formol de hidro aqui, mas vamos lá. Floreto de hidrogênio. Olha, não tem floreto de hidrogênio. Puxa vida, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que tem um erro aí? Mas vamos ver como que é isso no H.O. Fácil Web. Então, é bom que você conhece. Se você não conhece ainda, o H.O. Fácil Web é simples. Você pesquisa aqui o nome do agente. Floreto de hidrogênio. Vamos ver aqui. Se você faz simples, para a pesquisa, apareceu danadinho aqui. Clicou. E, opa! Está aqui que está na NR15. Vamos pegar a aba laudo de insalubridade aqui. Vamos ver? Floreto de hidrogênio é quantitativo. Está no anexo 11. Tem um limite de 1,5 miligrama por metro cúbico. Ou 2,5 ppm. Grau de insalubridade máximo ainda. Vixe, pareia. E agora? Como que resolve esse problema? É simples, gente. É muito simples. Existe um grande problema na NR15. E as pessoas que não dominam os agentes químicos ficam refém dessa norma mal escrita. Erram. Tem muita dificuldade nos enquadramentos. Ficam perdidos, inseguros, sem saber o que fazer. Sem saber se está fazendo aquilo certo ou se está fazendo aquilo errado. Porque é o seguinte. As substâncias têm sinônimos. E na nossa NR15 não cobre todos os sinônimos. Você já parou para pensar? O floreto de hidrogênio não está escrito assim no anexo 11 da NR15. Ele está escrito como o sinônimo dele. Olha que maluquice. Você sabia disso? A melhor maneira de a gente fazer o enquadramento de uma substância química e identificar essa substância é através do número CAS. Que é o registro universal dessas substâncias. O número CAS é como se fosse o CPF dessa substância. Independente do nome e apelido que é dado. É o CPF. O nome de registro dela vai estar lá atrelado a esse CAS. Mas se alguém botar um apelido. O CAS é o mesmo. Então a melhor maneira seria ter o CAS. Mas no anexo 11 não tem esse diacho. Esse danado desse CAS. Que aí dificulta a vida de todo mundo. E deixa eu te mostrar como que vai estar lá. E as possibilidades de nome que existem para o floreto de hidrogênio. Vamos voltar aqui no H-Face Web que eu vou te mostrar isso. Olha só. O número CAS é essa sequência de números que está aqui. Então o que a gente vai fazer? O H-Face Web permite que você pesquise por nomes, sinônimos e tudo mais. E também pelo número CAS. Se você digitar então 7664-39-3. Vão aparecer aqui na lista todos os nomes que a gente colocou no banco de dados. Os nomes mais comuns que você pode encontrar essa substância no seu dia a dia. Então está lá. Fluorano. Tem um nome em inglês. Fluoridic Acid. Ácido Fluorídrico. Hidrogênio Fluoride. Está em inglês. Fluorid Hidrogênio. Está tudo aqui. Vamos pegar o nome em português. Ácido Fluorídrico. São as mesmas substâncias, número CAS, diferente. Se você olhar aqui no laudo de insalubridade. Está aqui. Está o anexo 11, 1,5. O limite é bonitinho. Igualzinho. Então o H-Face Web permite que você não se perca nessa salada de frutas que existe aí na nossa legislação. O que enquadrar, como enquadrar e por aí vai. E o que acontece? Será que existe o ácido Fluorídrico lá no nosso anexo 11 da NR15? Vamos tirar a prova dos nomes. Vamos voltar aqui no ar. Ácido Fluorídrico. 2,5 ppm. Grau de insalubridade máximo. Está na NR15. Está no anexo 11. Mas eu queria te questionar uma coisa. Quantas vezes você não pode ter deixado de fazer o enquadramento porque você não domina os agentes químicos? Porque você tem essa dificuldade de fazer esse enquadramento. Bom, o primeiro passo primordial é você dominar os agentes químicos para não ter essa dúvida. Reconhecer bem o risco. Saber o processo de reconhecimento de risco. O segundo é usar uma boa ferramenta que te dá praticidade, que tira suas dúvidas, que, por exemplo, é o H.O.FaceWeb. Hoje, eu, Leandro, no meu dia a dia, eu já não vivo sem. Eu não consigo fazer as coisas mais na mão. Eu ganho 95% de produtividade com essa plataforma. Imagina só com alguns segundos você fazer um clique e já ver todo o enquadramento, tanto na NR15, ACGH, Linash, E-Social, Decreto 3048, tudo pronto nessa plataforma com um clique. A gente tem relatos de usuários aí que faziam trabalhos durante semanas e passaram a fazer em horas. Olha para você ver o ganho de produtividade. Então, se por acaso você quiser conhecer essa plataforma, se fizer sentido para você, o link está aqui na descrição desse vídeo. Entra aí e veja o plano que mais se adequa para você. Se fizer sentido, você assine. Mas eu te falo, uma vez assinando, você nunca mais conseguirá se livrar dessa plataforma, porque ela é viciante. A produtividade que você ganha é muito elevada. Mas voltando ao caso do floreto de hidrogênio ou ácido florídrico, essa questão é muito importante para você, higienista ocupacional, não se perder nesses nomes. Sempre há de aparecer nomes comerciais, sempre há de aparecer nomes padrões químicos e etc. Mas tente, então, sempre buscar pelo número caso dessas substâncias. Toda FISP que é obrigatória de ter o número caso das substâncias que geram perigo. Então, faça pesquisas pelos números caso para que você também consiga fazer esse enquadramento. Apesar de que na nossa NR15 não tem esse número caso. Então, você pode ficar à mercê aí se você não dominar os agentes químicos. Que é o que eu ensino dentro do método da Gal Fácil Agentes Químicos. Que é você dominar os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional. Por quê? Eu estou cansado de ver profissionais que às vezes são aqueles mal necessários para a empresa. Que são só um office boy que vai lá, pega papel, entrega papel e não gera valor. Não, eu quero que a gente crie uma rede, uma comunidade de profissionais que realmente gerem valor para a sociedade, para as empresas, para os trabalhadores. É isso que eu quero. Eu quero que você tenha orgulho dessa profissão, bata no peito e fale assim Eu sou HO, eu sou higienista ocupacional. Então, é esse movimento que eu quero criar e fomentar junto com você. Então, se você está comigo, comenta aqui na descrição desse vídeo. Coloca a nossa hashtag. Eu sou HO. Eu sou um higienista ocupacional de valor. E me deixa te ajudar. Que é isso que eu quero criar nesse movimento. Ficou claro? Entendeu tudo sobre esse vídeo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Porque realmente isso é uma dúvida comum. A gente não pode ficar preso nesse limbo dos nomes comerciais, nomes químicos aí. E às vezes a nossa NR15 nos deixa na mão várias vezes em relação a isso. Mas eu estou aqui para te ajudar quanto a isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like aqui. Ou clica nesse coraçãozinho aí para a gente. Se você está me vendo no YouTube, se inscreva nesse canal. Tem conteúdo aqui. Toda semana para você dominar os agentes químicos. E se destacar na higiene ocupacional. Então, se inscreva. Ative o sininho. Você vai ficar por dentro de tudo que eu produzo aqui para te ajudar. Um grande abraço. E até o próximo vídeo do Analytics Responde.